Você tem o tempo que quiser Me promete tudo outra vez A esperança louca de talvez Basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperar O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias E me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperado Te esperado Te esperado Te esperado